Fala galera, começa contigo, aqui foi o Nidro, dessa vez pro vídeo é vocês, muito divertido de Vingadores Hardcore, é a série que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza meu queridão? Mas é o seguinte, não esquece de você vir aqui porque temos vídeo todos os dias às 11 e às 14 horas aqui no canal, então não perca que é muito importante pra você assistir eles e você vai amar, eu sei que você vai gostar, beleza gente? E bem, hoje estamos aqui no Vingadores Hardcore pra fazer uma coisa muito bacana e muito da hora, e junto com os meus amigos aqui, junto com o amigo Kiki, cadê o Kiki? Kiki? E aí, Nitron Kiki, do you love me? E aí, Kiki? Kiki, do you love me? I'm whining, and you'll never, never been in the same time Tá, mas cadê a sua roupa inteira? Ô besta, toma cuidado aqui que eu sou forte, mas nem tão forte assim, cadê a sua roupa inteira, Kiki, da Capitão Marvel? É, meu sapatinho dourado Eu tô vendo, você tá só com o seu sapatinho, a sapata do Capitão Marvel aí, queridão, tô vendo aqui que tá Ah é, meu queridão? Fala de novo isso aí, fala de novo Sapatinho da Capitão Marvel Não, pelo menos não Faz isso não, faz isso não, porque minha vida tá meio baixa já Olha só, e bem, hoje também estamos aqui junto com o meu amigo Vero Paulinho E aí? E aí, meu queridão, como é que você tá, Paulinho? Bem Ah, que bom, meu queridão, porque hoje a gente vai ter aqui um novo herói por aqui Só que isso eu vou mostrar daqui a pouco Antes disso, vamos mostrar aqui o desenho de hoje que ele tá ali em cima E vamos lá dar uma olhadinha pra gente ver o que foi enviado por hoje pelo escrito maravilhoso que enviou ele E esses aqui, eles já foram enviados antes, né? Tipo, o cara que fez, já enviou antes Que no caso é o Arthur Deck aqui, ele já tinha enviado Porém, ele fez esse outro desenho aqui lindo de maravilhoso que, olha só, que incrível Tá eu aqui e o Kiki, olha o tamanho do Kiki aqui, Paulinho Ah, não, velho Vem cá Calma aí, que eu tô indo Paulinho tem que ver essa parada aqui, eu soltando laser aqui, ó Com meu olho aqui, ó Com o forte com a manópole infinito Olha como é toda hora aqui Eu nem apareceu no desenho, velho Não, apareceu sim, você que foi mais que apareceu no desenho Se o Paulinho vem aqui, ele vai entender o que aconteceu aqui, ó Calma aí, eu tô indo, calma que eu tô subindo, tô subindo Tá, tá, o Paulinho Vem cá, vem cá, Paulinho Não, você foi o que mais apareceu aqui Olha aqui, olha aqui, ó, Paulinho, vem cá Olha o tamanho do Kiki aqui Esse cara Se esse cara não é um gênio Olha esse cara aqui é o Davins Esse cara aqui, olha só A hora do Kiki começa aqui, ó Tá vendo aqui a cara dele aqui, do Kiki Olha só Você, Arthur, é o gênio, meu querido É o gênio aqui, ó Pegou daqui até aqui Esse cara aqui É incrível, é incrível E o Paulinho tá ali atrás, eu tô notando ali Tá até, tipo assim Tô pegando, perdendo ali, ó Primeira vez que eu perco, que vendo O Paulinho, ele tá ali, ó Com a mão pra mim pra frente, assim, ó Socorro, me ajuda aqui, nitrão Aí eu tô ali, tipo, tá, pega Hora de fugir Comeu o raio ali Comeu a manobra Ficou muito da hora Ficou bem que me ativa essa parada aqui Principalmente esse detalhe aqui Da orelha do Kiki Que realmente parece muito a orelha do Kiki Você não gostou, Paulinho? Adorei Adorei, então Você gostou, Kiki? Ah, eu gostei, né? Só poderia ter aumentado mais a orelha, né? Caramba, é que é verdade Realmente Kiki é meio pequeno ainda pra orelha do Kiki Mas tá ok, então, né? Inclusive, eu queria até falar uma coisa aqui O Kiki, ele destruiu a nossa casa Paulinho, vem cá Tem prova, tem prova, tem prova, tem prova nada não Só você tava aqui Só você fez isso, Kiki Depois o Kiki Vai ter reconstruído esse negócio aqui Porque, olha só Ele destruiu tudo a nossa casa aqui Ferrou com tudo esse negócio aqui Depois... Peraí, vem cá Qual é a prova que você tem? Qual é a prova que você tem? Só... Ele tava aqui no servidor, Paulinho Como é que é a prova que tem? Peraí, peraí O Kiki, vem cá Calma, calma, calma E se não foi o Kiki, foi você É claro que você não tava no servidor? Não, pelo que eu fiquei sabendo Foi, pegou fogo, né Kiki Que solta fogo seu É, calma aí Calma aí, calma aí E o outro raio? O outro raio da mão O outro raio, o outro Eu só tenho esse raio Não Ah, não Vem com essa que eu vi Só tô no último episódio, Kiki Vai logo, Kiki Eu sei que solta fogo Vai lá, vai lá, Kiki Vai lá, Kiki Vai lá, Kiki Mostra aí, você é homem Tá bom, tá bom Aí, ó Aí, ó Tem que um chuva Ah, chuva Ah, Nitro Agora joga seu visão aí De raioleiro Ah Aqui, ó Ah Ah, o quê? Sabemos que uma pessoa é certa Não sou eu Ah E se você pegou um isqueiro? E aí? Como é que faz? Aí, você tem um ponto É, você tem um ponto Mas o mais provável é que foi eu E o Kiki, né Agora, quem será isso? Se não foi eu Só pode ser Eu ouvi falar Assim, sabe Que quem tem orelha grande Então é o Kiki E quem tem barriga grande Tem mais mente Que quem? Então é o Paulinho Tá, olha só Paulinho é dois Mentirosos É o seguinte, então Olha Hoje viemos aqui Para ter um herói novo aqui Porque o Paulinho aqui Ele já tá há muito tempo de vendo Coitado Ele precisa fazer Se renovar, Paulinho Renovar, renovar Posso dar meu voto aqui, por favor? Ah, pode falar Então Só quero dizer assim, galera Que eles estão fazendo isso Só porque não tá conseguindo ganhar de mim Não, não Eu sou forte de Venom Tem nada Não, não, não Também o Paulinho é muito apelado de Venom Mas não é essa questão Porque a gente é tipo É mesmo time, entendeu Então não tem muito sentido Porém É, não tem sentido A gente é amigo, né Não vai tretar não É, o Paulinho e o Kiki até vai Porque os dois Tá, mas O que aconteceu, né A gente tá fazendo voto aqui Pra ver que herói o Paulinho podia ser E a gente decidiu Que o Paulinho poderia ser O famoso Homem-Formiga O Paulinho Não gostei O Paulinho O Paulinho Só o Miróia Só o Miróia aqui Eu sou o Homem-Aranha O Paulinho de começo Não quis aceitar muito bem Essa sugestão que a gente deu pra ele De ele ser o Homem-Formiga, entendeu? Mas no final, né Ele aceitou de boa então E agora, Paulinho Você vai ser o Homem-Formiga Coloca o seu armador aí De Homem-Formiga E mostra para o povo Pra que você veio aqui No mundo Para ser o... Foi o Veno Foi o Homem-Aranha Essa aqui é a minha forma grande Legal, é um homem inseto Não, não, não Não vem com essa Paulinho que a gente sabe Que você tem armadura aqui Eu e o Paulinho que a gente sabe Muito bem que você tem armadura Não vem com essa, meu amigo Vai, vai Vire aí a sua forma Do... Do Homem-Formiga Que a gente quer dar uma olhada a ela Pra gente ver aqui, ó E aí... Quando ele virar, assim, me fala Quando ele virar, assim, me fala Tá, tá Eu tô toda uma olhada aqui Aí... Não fala, tem que ser rápido Tem que ser rápido Por quê? Por que você vai fazer com ele? Ah... Então tá bom, então É, ô... Paulinho, esse é o Homem-Formiga Quer dizer, o Homem-Aranha Não é o Homem-Formiga Uh, sou o Homem-Aranha Não, Paulinho Paulinho, é pra gente trocar Pra você ser o... Homem-Formiga, besta Paulinho, vai lá Vira o Homem-Formiga, meu parceiro Tá na hora já Não, você não é o Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha Sou o Homem-Aranha Você não é o Homem-Aranha, meu parceiro É, esse é o Homem-Inceto, né, meu querido Já foi o Homem-Aranha Vem o Homem-Formiga Homem-Aranha Eu não queria falar não, Paulinho Mas realmente faz sentido aqui Você era o Homem-Aranha Agora você vai ser o Homem-Formiga O passo é o quê? Você vai ser o Homem-Barata? É o Homem-Barata Ele vai ser Homem-Baratinha Não, é aquela parceira do Homem-Formiga lá Paulinho, eu tenho o poder de raiar ainda, Paulinho Não se esqueça É? É, eu também tenho O 6-2 eu continuo apanhando pro meu Venom E aí? Ah, então queima aí, ó Tá, ok Eu tenho o poder da chuva, parceiro O que você ia falar, Paulinho? Ah, não, é que o... O que ele fala, fala, fala E ainda continua apanhando pra mim Isso aí Não, o que ainda... Você sem o Sibiont é o quê, meu querido? Ah, meu parceiro Onde o Homem-Aranha Eu te dou um box Não, não era isso que eu queria que vocês podessem Não era isso, Paulinho Calma aí Pergunte pra mim, por favor Pergunte pra mim, por favor Vamos lá, vamos lá Vai lá, vai lá Não, não, não Pergunte pra mim, tipo assim Você... É, pera, não faz sentido Tem que ser Paulinho, vai Paulinho Não faz sentido O que você é, seu Sibiont, hein, meu queridão? Ah, eu sou eu Bonito, maravilhoso Perfeito Mais que perfeito Perfeito do pretérito do inglês É... Perfeito bonitão Ah, tá bom então Tá bom então Pretérito imperfeito, né, meu querido? Então, vem Então, tá bom Olha só, vamos lá, Paulinho Aqui agora Iiiiiiii Ah, meu queridão Tira essa armadura aqui Vamos mano a mano Pra ver quem é você mesmo Uh... Sirenita, não, não, não Não, não, não Calma aí, galera Calma aí, galera Calma aí, galera Sem terço por aqui, gente Sem terço por aqui Não, não, segura aqui agora Eu vou ser obrigado A colocar o scoreboard aqui, gente De novo aqui Pra não ter batalhas aqui, gente Porque é perigoso esse negócio aqui Oi... Ei... Já morreu Eu não sei, tá? A gente tem que ver a vida dele aqui Vem, vem, vem Mano a mano aqui, parceiro Tem os poderzinhos Vem, vem Calma aí, calma aí Ô, ô, Paulinho Você vai... O Paulinho jogou uma roda lá no chão Ô, Paulinho O quê? É melhor eu testar isso agora, não Gente, vocês vão morrer Acabar morrendo por aí, gente Ele é um primeiro Então fala que eu sou Homem-Aranha bonito Quando você morrer Vai dar uma de... Cinderela Calma Então fala que eu sou Homem-Aranha bonitão Oxi, que tem medo Vocês vão morrer Não é o que... Não é problema meu, não É vocês que vão se ferrar, meu Não, é só pra me colocar Auto-armadura mesmo Ah Homem-Aranha Não, fala só que eu sou Homem-Aranha Tá bom Ô, Homem-Aranha bacana Pronto, pronto Vai lá, Paulinho Lá no fundo eu sei que ele tava com vontade de falar que eu era o bonitão Tá bom Pronto, tô de... Ué? Não, falta o caça-pejo, Paulinho Não, é por causa que eu que desativei Caraca Nossa, é da hora que... Olha, ele meio... Você vai ver... É meio transparentinho, né, o olho aqui dele Olha aqui Coloca aqui de novo Olha aqui Você tá muito perto, dá licença Meio que dá pra ver o olho aqui dele É, tem um cuidado Ele vai querer te dar um beijo aí já, amigo Ah, sou eu que faço... Sou eu que faço isso, né, Kiki Você que vai pras baladinhas com a menininha lá Ó, eu, né Eu fiquei sabendo que o Kiki, assim, sabe Ele tem uma foto Não sei se é que... Todo mundo sabe aqui Mas o Kiki tem uma foto aí Comprometedora que ele está muito perto de uma menina Entendeu? Tava falando, contando segredo Tava contando segredo Ah, contando segredo, entendeu E ela ouve na boca também Tá, pega! Ô, Kiki Quem que tava na baladinha aqui mesmo? Só pra... Só ver, assim Calma aí Tá, pega, Paulinho O Paulinho é... Caraca, velho O Paulinho é... Calma, calma, calma Ô, Paulinho, fica pra... Ô, idiota Você vai botar fogo em tudo de novo Calma aí, calma Pera um pouquinho Pera um pouquinho Não, não Olha... Tá, calma aí Que agora vai... Para aqui Pera aí, Kiki Pera um segundo Deixa eu só ver uma coisa aqui, Kiki Tira o caçapete de novo Eu? É, você Deixa eu dar uma olhada aqui É que pra mim... Pra mim vocês tão olhando pra lá, ó E eu tô... Nossa... Você tá... É bugada essa armadura dele Porque você não consegue bater nele Você só consegue bater, tipo, aqui embaixo Não, porque é onde dá o bater nele, né? Eu não consegui nem ir lá em vocês Eu tô me sentindo um dinossauro Calma... Calma você, pequenininha Não, não Eu sou o tamanho do olho do Paulinho, se eu não me engano Não, engraçado Eu ainda consigo usar o martelo Cara É muito... É muito estranho Olha aqui Olha isso, velho Eu sou... Caraca, eu não sou... Eu acho que o dedo do Paulinho é maior que eu aqui agora Kiki, joga o teu martelo no chão O quê? Nossa... Vai virar um martelo gigante? Não sei Joga no chão, joga o... Não... Pau, eu consegui pegar o consigo Vai, vai Tá Eita É... Lá, 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 lá Qual o linho? Qual o linho? Você trouxe o martelo dele? Já Olha, eu pensei aqui Se eu jogar o martelo dele no chão Será que o martelo dele fica pequenininho pra sempre? Fica no lado do martelo Ah... Ficou... Pega o martelo, joga o martelo, joga o martelo Aí ele fica pequenininho Ele se adapta Entendi Ai Cara louco Ah Entendi O cara tá querendo fazer churrasco do Paulinho, mano Agora fica grande o Paulinho O que você quer fazer churrasco aqui, parceiro? Tá Pego Olha o tamanho do martelo do Kiko Ficou Caraca Negó... Nossa, o martelo ficou enorme aqui Será que ele... Falou de trão O martelo ficou grande? O martelo ficou grande? Caraca, é mó engraçado ver o Paulinho enorme Esse martelo enorme voando por aí Paulo, toma cuidado com esse martelo aí, porque Lembrando que ele é muito poderoso Calma, ele taca o martelo Caraca, o martelo fica pequenininho quando tu taca pra ele Olha ali Ele taca o negócio ali Vou resolver essa parada Nitro, eu acho que ele aqui é o maior É a pessoa mais digna de todos Porque tipo, olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do martelo Ele tá me zoando só porque eu sou pequeno, Nitro Você vai deixar isso? Só porque eu sou pequeno Só porque o Paulinho pode ficar no nosso ombro aqui, Paulinho Sobe aqui no meu ombro, sobe no meu ombro aqui, Paulinho Me dá uma batata aí pra mim, tem uma batatinha Calma aí, deixa eu ver quem é maior Ele é maior que o bicho Ô Paulinho, Paulinho, me passa a armadura Deixa eu tentar usar também, eu quero usar ela também Nossa, armadura, parceiro, só se você me pegar Falou Como é que ele voa? Ele tá com o meu martelo ainda Ah, ele tá com o seu martelo ainda Caralho, mas é impossível ver o Paulinho daqui, velho O Paulinho, ele fica invisível Ele é muito pequeno, sabe? Não, parceiro Só porque agora eu tenho o poder tão barata Caraca, hein Aqui, ó A barata é maior que o Paulinho Deixa eu ver aqui Não, a barata é mil vezes maior que o Paulinho Deixa eu pegar o martelo do Kiko aqui Passa aqui a armadura, Paulinho Deixa eu dar uma olhada Eu tô me sentindo mal, velho Por quê? Porque vocês estão me zoando, cara Não, mas eu tô zoando você hoje A gente tá elogiando Não, mas é do seu poder? Você tem vergonha do seu poder? É, Paulinho Você tem que sentir orgulho do seu poder Dá pra mim a armadura? Não tenho Por isso que eu sou a minha aranha Kiko é mó bandido esse Kiko aqui Pera aí Papassa E se é vontade de ser eu, Kiko? É verdade Se é alguma coisa inútil Seria você, né, amigo? Ah, quem perde sempre é você, né? Iiii Vamos lá aqui, gente Colocaria o capacete Me segura, me segura Pra me bater nele Me segura Eu deixo Pode ir lá Boa vontade A vontade, meu parceiro A vontade Eu vou dar um tapa nele Eu vou matar ele Eu tô avisando Calma, calma, galera Você não acha que eu não mata ele com tapa? Será que mata? Não, acho que não Não, com tapa não Só que sem armadura eu mato Calma aí Calma aí, galera Sem brigas por aqui, galera Meu Deus Caraca A câmera é muito longe, mano Caraca, Nitro Caraca, vocês viram um inseto perto de mim, velho Você tá vendo, Kiki? O quê? O quê? A barriga dele tá aparecendo de verdade Não, mas aí é dele mesmo, Paulinho O que você tá querendo dizer com isso, Paulinho? Ah, ele tá na forma normal? Cara, nossa É muito da hora tacar o martelo daqui, velho Pera, eu vou tacar o martelo no Paulinho É mó ruim, velho Não, é da hora, da hora Aqui, ó, aqui, ó Caraca, demora três séculos pra chegar É, porque o negócio é muito Eu sou muito Calma, calma, vou tacar Vou tacar no você, vai Pera, fica parado, fica parado Esse é o Nitro Depois de comer três pratos de batata Caraca Nossa, olha o jeno martelo enorme aqui Caraca, velho Nossa, vamos lá, vamos lá Tá, pega Nossa, olha a lerneza que é pra voar, mano É, velho Cara, nossa, eu vou voar Eu tô voando nesse lugar Deixa eu virar pequeno de volta aqui Gente, a verdade é que os poderes tá tudo ao contrário Ah, por quê? Você tá com o poder do Paulinho E o Paulinho tá com o meu poder E eu não tô, eu tô, é, só o... Que poder que o Paulinho tá de você? Não, você tá falando que eu sou orelhudo? Não, você tá com o poder do Paulinho, Nitro Tá com a camadura dele Ele tá com o meu martelo E eu tô com... Quê? Não, eu tô normal Eu não tô com o teu martelo, não Eu que tô com o seu martelo? Não tô com o seu martelo, não? Ah, é Eu que roubei o seu martelo aqui, ó Chuta o seu martelo aqui, ó Voandinho aqui, ó, meu parça Voltei aqui ao normal Cara, essa armadura aqui é muito bacana, velho E o bom é esse treco aqui de meio que ficar pequeno, tá ligado? Porque fica pequeno Não dá pra enxergar nada do cara, mano É incrível esse poder aqui, Paulinho Eu adorei esse seu poder, cara Mas tenta, fica pequenininho e tenta subir pra você ver algum bloco Calma aí, calma aí É horrível Pera aí Ai, caramba Confunde, né? É, troca o lado aqui, fica pequeno aqui, fica grande Pera aí, pronto Fiquei pequeno Vamos lá, vamos tentar subir aqui Eita, pega Ô, filho da mãe, você tá prendendo Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou um rato? Sim Prendi Prendi ele Fugiu, cara O cara deixou uma abertura legal ali pra mim Opa Tem que apertar shift pra subir Pera aí É, mas é só apertar a gente e sobe? Pera aí, pera aí Não, shift pula Oh, ah, entendi Ou você pode ter o martelo do Thor aqui e sair voando pra cá Que também é um jeito bom também, Paulinho Esse jeito aqui é bacana também Olha só Deixa eu me destransformar aqui então Não dá Eu queria prender o nisso, velho Que droga Eu não sou um rato pra você me prender, meu E você também não consegue me enxergar Toma aqui, Paulinho, de volta Sua armadura aqui Agora, Paulinho O cara, olha O cara é invejoso, velho O que que é? Ai, é só Não, joga o coiso dele aqui Eu não vou devolver também Toma o martelo dele aqui Aqui, ó É, eu também Devoi uma armadura besta Mas, caramba Nossa, é muito da hora Essa armadura do Homem-Formiga Que agora dá pra gente fazer muita coisa Com ela aqui, ó Dá pra gente pegar E enfrentar o Thanos com ela Pra acabar com tudo aqui Tá me tirando? Meu querido Tá tirando com a minha cabrada aqui Você Você tá querendo Que eu transforme você em poeira, meu parceiro? Tá bem Vamos tirar uns 5 minutos aqui, ó Quer virar a bolha aqui? Olha o que eu faço pro chão Parceiro, fica quieto aí Não consegue nem me acertar, besta Toma aí, olha a cara Viu? O cara tá fazendo com você, Paulinho Você vai deixar isso acontecer, Paulinho Ele é maluco Calma aí, calma aí, calma aí Cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele aqui, ó Filho da mãe Nossa, pra pegar ele é complicado Fica parado, Kiki Fica parado, Kiki Eita, ele te bugou o bloco Uhul, pega o Kiki Ai Tá dando dor nele, mano Calma Calma, calma, calma Aqui, ó Moleque doido Tá, tá Vira o grande, vira o grande Deixa eu ver se eu consigo pegar você com o grande Imagina Não faz isso não, faz isso não, Nito Tá mais dorelha Faz isso não, pelo amor de Deus Não, 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 não Tá brincando, não, 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 não Tá brincando, Kiki Não faz isso, pelo amor de Deus, Kiki Pelo meio da humanidade Não, meu Deus do céu Corre, Paulinho, corre Corre, Paulinho Corre, Paulinho Corre, Paulinho Errou, pelo meio da humanidade, Paulinho A humanidade tá em perigo Toma A gente tem que terminar agora, Paulinho A gente é amigo dele, mas não tem jeito, Paulinho A gente tem que ser Gente Gente Eu tô de capacete, tá Só pra vocês saberem, tá Paulinho Vai exterminar a humanidade Ele Nossa, Nitro Vou ter que jogar isso pra longe Toma Toma Ele não conseguiu Ele é muito forte, Paulinho Não tem como Ele vai estragar o Ele é pra uma pessoa só Vai furar o capacete Nitro, Nitro Olha aqui Vai furar o capacete Será que eu consigo virar o Venom gigante? Nossa Passa o Paulinho, Kiki Nossa Desvira, desvira, desvira Tá meio Bem, a lógica é que sim, né Ele precisa da armadura Não precisa do Venom Não, o Paulinho tem assim Biot no corpo ainda? Tem, aqui Ah, então tá de boa Vira o Venom, Paulinho Deixa eu ver se é o Venom mesmo Ah, então Não, então dá assim Passa pra ele rapidinho A armadura Pra gente testar essa parada Toma aí, amigão Vai, vai Vai lá, Paulinho Mostra aí o seu Venom Amei? Vamos dar uma olhada Vai, vai, vai Cresce, cresce agora Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Também pode... Não, a gente pode ver Pode ir Pode ir Pode ir Vamos lá Ai, eu confundo Que diante Ele caiu pequeno aqui A gente mostra o cara virar enorme Eita, meu Deus do céu Vai, vai, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mas... Contemple Mago É... É... Realmente ele consegue mesmo Realmente ele consegue Ô, Kiki Se você já levava uma surra Do Venom pequeno Já levava uma surra do Venom pequeno Agora o Venom é um grande Ô, Kiki Desculpa aqui Não, olha aqui na minha mão Querida... Kiki Perdão aqui Mas você vai perder Tem essa batalha aqui Mas... Ele foi no engraçado O cara... Vai, vai, ele falou Eu tô voando Mas eu vou contar o Kiki Meu Deus do céu Cadê o parceiro? Cadê dentro Cadê dentro Ok, gente Ó, um dia a gente podia fazer um campeonato Pra ver quem é o melhor Entendeu? Porque, tipo assim A gente sabe aqui Entendeu que Teve campeonato entre você E o Kiki, né E o Aparentemente É o Paulinho mais forte Entendeu? Agora A gente pode tentar fazer De um campeonato Entre todos Pra ver quem é o mais poderoso Que vocês acham? Eu topo, hein Eu topo, hein E também Eu queria trocar meus poderes Eu acho que, sei lá O Superman é o cara bacana Só que Ele É muito chato Tem dois poderes Você quer peitar o Venom pequenininho Aqui, parceiro? Você consegue fazer ele pequenininho também? Consigo Ah, eu vou pisar em cima Ele não conseguiu se transformar Ele só tem O O meu poderes Só Esse que é o problema do meu Vai Tá, calma Vira pequeno Vira pequeno Vamos ver Pequenininho Qual que é o pequeno? Não vou ver Tá, esse é o grande Ah, eu fui Eu fui Meu Deus do céu É muito difícil, né Esse negócio Porque eu tenho muito poder aqui Aí Entendi Aqui, ó Pronto Caraca O cara virou o boneco do Venom, velho Dá pra brincar com esse boneco do Venom Que isso aqui, ó Miniatura do Venom É Venom Lego isso daí Ok, então Olha só, gente Digita aí um herói bacana Pra mim virar no próximo episódio Porque eu cansei do Superman aqui O Superman é bacana Mas olha só Ele só solta raio pelo olho aqui Solta E consegue voar É só isso que ele tem poder E isso é muito chato Meu Deus do céu Mas ok A gente vai tentar fazer um próximo herói No próximo episódio Mais, pessoal Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu beijo Like Compartilha pros seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau, gente Fui